Música 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 Se você não está, vai no teu nome O que você não está, vai no teu nome Ele é o que eu quero mais estar de cima Ele é o que te achar e não vai Ele é o que eu quero sair Você não está, vai no meu nome Só que eu quero ir Já vamos aqui Lá de mim, o que eu quero ser Se você não está, vai no meu nome Música